Bom galera, estamos aqui nós na segunda bateria da Gincana Virtual Média 2014, onde vamos falar sobre o abastecimento de água na cidade de Timbiras. Estamos diretamente da Central de Tratamento Química da cidade, Caema, e vamos falar sobre o abastecimento de água na comunidade. A Caema é uma companhia de saneamento ambiental que tem como objetivo promover a saúde em geral. Ei moço! Ô minha senhora, posso cuidar a senhora? É você mesmo que eu quero falar, você trabalha na Caema, né? Trabalho sim, a senhora deseja alguma coisa? Mas moço, ainda pergunto o que eu desejo, você tá vendo meu bucho aqui de grávida, eu não tô grávida não pra desejar alguma coisa, eu quero é reclamar mesmo. Que diabo é isso? De água um dia assim, um dia não? Ô minha senhora, a senhora tem que entender que a demanda de água na cidade é muito grande. Eu não tenho que entender nada, senhor, eu só quero água o dia todo na minha casa. Todo mês, porque eu pago todo mês de talão, chega todo dia. Atrasar talão nada, mais água é o dia sim, um dia não, isso não pode acontecer, ó gente. Ô bairro da senhora. Mutirão. Deixa eu ver, mutirão. Ah não, minha senhora, hoje é dia de São Sebastião. Ah, já tem dia moço. Bem sim, porque pra dar água pra todo mundo tem que ter um dia pra um bairro, um dia pra um outro. Rapaz, você desconta eu não tá lá? Você desconta? Esses dias que não tem, você desconta? A senhora tem que entender que a senhora tem que pagar. Eu não tenho que entender nada, você tem que entender que eu pago e quero água. Se eu pago é porque eu quero água, eu preciso dessa água. A senhora gasta muita água nessa casa, se ela agua a rua, alguma coisa assim. Eu aguo, que eu não vou morrer de poeira lá. A senhora, você vai ter que entender, melhor morrer de sinusite que a gente perde, né? A gente não morre de qualquer jeito, não? A Caema foi instalada em Timbiras em 1997, onde a população era menor do que atualmente. E a demanda de água era suficiente para atender a população. Hoje, a população é bem maior que em 1997. E com isso, uma boa parte da população sofre problemas com o abastecimento, pois a demanda é insuficiente. Por isso, existe hoje um rodízio, onde alguns bairros ficam sem água para que possa ter água em outros bairros. Em Timbiras, a Caema tem como objetivo tratar a água, que primeiro é coletada no rio Itapecuru e depois passa por processos químicos, para que ela fique totalmente potável, ou seja, dos padrões estabelecidos pela Anvisa. O volume de água tratada por dia é de aproximadamente 17 milhões de litros e a vazão para as residências é em torno de 250 litros por segundo. Estamos na residência do senhor Antônio José dos Santos Andrade para sabermos o processo de tratamento da água de Timbiras. Os moradores de Timbiras sabem que a água que vem é do rio Itapecuru. Queremos saber como é feito o tratamento da água. Bom, o tratamento da água, primeiramente, é captada no rio Itapecuru, em seguida é levada até a estação de tratamento de água, onde passam pelos processos de floculação, decantação e filtração. Em seguida, ela é mandada para um tanque subterrâneo, onde é feito a desinfecção. Daí, duas bombas levam para um reservatório elevado e, em seguida, já está pronta para consumo. Como acabar com o desperdício de água? Desligar a torneira enquanto escovamos os dentes. Reutilizar a água para lavar calçadas e enregar plantas. Os lavajás deveriam implantar um sistema de reutilização de água. Ligar o chuveiro somente em horários necessários enquanto tomamos banho. Conscientizar novas gerações para não desperdiçar água. Muitas pessoas pensam que, por pagarem água, têm o direito de desperdiçar da forma que bem entende, sendo que vivemos sem dinheiro, porém, não vivemos sem água. Vamos tentar mudar isso junto? Fica a dica!